Olá pessoal, estamos aqui na Campus Party 2012 com o Não Salvo Cid. Aquele terror dos professores em sala de aula, aquele site que deixa a gente doido. E agora, mais do que nunca, o Cid agora virou professor Cid no site dele. Tem prova. Será que é isso, Cid? Tem que mudar a pegada da educação para uma coisa mais humorística para dar certo? Olha, não sei se por um lado mais humorístico, mas por um lado mais tecnológico eu tenho certeza que sim. Tentar unir as duas coisas eu acho que é bem válido. Aliás, aqui a gente está tendo a Educa Party, na Campus Party, pela primeira vez. Está mostrando, tem muito professor digital por aí, uma coisa muito bacana. E Cid, como que você pensa quando você elabora aquelas provas muito malucas? Na verdade eu penso na minha vida nerd, porque as provas têm um conteúdo nerd, que é para a galera do blog brincar, o que consegue acertar, o que não consegue. Mas sempre no mundo de blogs e de notícias relacionadas à tecnologia ali. Mas agora, notícia especial, hein? Mas agora eu estou fazendo um outro blog com erros para os professores mandarem os erros dos alunos. Então vai ficar tudo no anônimo ali, eu vou cortar o nome do professor. Mas aí o aluno que fizer besteira, você manda para mim que vai passar vergonha lá. Aí vai aprender a não fazer besteira mais. Finalmente alguém pensou na gente! Valeu! Valeu, obrigadão! E aí 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 E aí